Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vou falar sobre um caso de amor para vocês que acontece na água floresta. E esse caso de amor já é antigo e consagrado. É o café e a bananeira. O café, ele adora a bananeira. Por quê? A bananeira é um sistema que gosta de umidade. Ela vai aumentar a umidade do seu solo, gerando bastante biomassa. Quando eu colher banana aqui, todo esse pseudocalm vai ser picado e vai para o solo. E o café adora matéria orgânica. Na seca, esse solo vai estar coberto por matéria orgânica. Tanto da folha, do café, de outras plantas que eu vou podando. E da banana que gera bastante biomassa. Aqui eu tenho um pé de café, 20 centímetros, um palmo meu, um pé de banana. Aqui eu posso vir com outro café. Ali vai ter outra bananeira, tem outra bananeira. Tem as plantas nativas que os passarinhos vão plantando. Aqui estou plantando mandioca nas ruas. Então aqui tem outra mandioca, tem banana. Isso aqui está ralo porque essa mandioca é uma mandioca vermelha que eu consegui mudar. Plantei aqui para aumentar. E vai vir café. Logo vai vir café. Então, mamoeiro também vai muito bem. Mas eu estou falando aqui desse vídeo. Plantar banana e café. Ah, mas vai competir. Não, não compete. São duas plantas diferentes que vão absorver níveis de nutrientes diferentes. E uma vai beneficiar a outra. Mas a sombra, a banana vai fazer sombra para o café. Vai fazer muito pouca sombra. Aqui eu mantenho as folhas podadas. Só as folhas mais sadias da bananeira. Essa daqui já está na hora de sair. Para não dar excesso de sombra embaixo e ter produtividade. Então é o manejo que vai manter esse relacionamento. Como todo relacionamento, é necessário trabalho, paciência e sair da zona de conforto. Então tem que manejar. Aqui eu estou com um spin nascendo no café. Vou vir com a tesoura de poda. Vou tirar. Isso aqui vai levar adubo. Está nascendo pitanga. Melão de São Caetano. Está tudo saudável. É um ecossistema. Esse spin não é interessante. Então, ele vai sair. Melão de São Caetano eu deixo um pouco mais. Isso aqui é até medicinal. Vai ficar aí. A gente tem que ficar atento com as plantas que nascem ao redor da nossa casa. Diz a lenda. Que são as plantas que vai curar as doenças nossas. Tomara que seja verdade. Aqui estou colocando a palha de madeira. Para adubar a banana e o café. Então tem cipó. Tem madeira. Aqui outra bananeira. Mandioca. Vamos montando um ecossistema equilibrado. Vindo cipó da arueira. Essa arueira está precisando de uma poda. E muito mais café. Essa é uma área nova. Mas planta ou café é planta bananeira. Planta bananeira, planta café. Pode ir na fé que vai dar bom. Porque tomar café eu vou que café não costuma falhar. Valeu. Dá o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.